O Yorkdale Shopping Center é um dos maiores e mais populares shoppings de Toronto, localizado na 3401 Dufferin Street. Você pode chegar de metrô, através da estação Yorkdale, que fica na linha 1, de amarela, 1 do metrô de Toronto. O Yorkdale Shopping oferece uma grande variedade de opções de compras, com mais de 270 lojas de marcas de luxo, moda, tecnologia, acessórios e muito mais. Também possui muitas opções de restaurantes, incluindo alguns dos melhores restaurantes de Toronto. Você pode desfrutar de uma refeição rápida nos quiosques de comida, ou pode se sentar para uma refeição mais completa em um dos muitos restaurantes do shopping. Há também muitas outras atrações no shopping, como cinemas, espaço para jogos, espaço para crianças, e muito mais. É um ótimo lugar para passar um dia inteiro, fazendo compras, comendo bem e se divertindo. A Rua Orphys em Toronto, é conhecida por ser um ótimo lugar para encontrar opções de compras acessíveis. Localizada no bairro de North York, a Rua Orphys tem uma grande variedade de lojas de fábrica e outlets, que vendem uma ampla gama de produtos, incluindo roupas, sapatos, acessórios, artigos para casa e muito mais. A rua é uma opção popular, para quem procura roupas de marca por preços mais baixos. Muitas lojas vendem roupas de estações anteriores, além de peças com pequenos defeitos, o que resulta em descontos significativos. A rua também tem várias lojas de calçados e lojas de artigos esportivos, que oferecem descontos em marcas populares. Além das lojas de roupas e acessórios, a rua tem várias lojas de móveis e artigos para casa. Os visitantes podem encontrar opções de decoração, utensílios de cozinha e eletrônicos por preços mais acessíveis. Embora a rua possa ficar um pouco lotada em certos momentos, os visitantes podem encontrar estacionamento gratuito em várias áreas próximas. Além disso, a rua é facilmente acessível por transporte público, com várias linhas de ônibus e metros próximos. Música 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 Música